Fala aí, tudo tranquilo? Por que a taxa da Uber varia tanto? Por que muitas vezes ela fica em 30, 40, até 50% de um valor de uma viagem? O vídeo de hoje é mais um da série Tirando Dúvidas de Motorista, onde eu quero esclarecer de uma vez por todas como é que funciona a taxa da Uber, por que ela varia tanto, e no final eu vou te dar uma dica de como você faz para reduzir essa diferença. Então se você acha que a taxa da Uber está muito alta, que ela está ganhando muito dinheiro em cima de você, no final do vídeo eu vou te ensinar a diminuir essa taxa, diminuir esse valor. Então se você ficou interessado, já clica no gostei para dar uma força para o canal e vem comigo. Desde que a Uber criou esse sistema de taxa variável, que pode ser 20, 30, 40, 50%, os motoristas ficaram pé da vida, pois começaram a ver o que o passageiro paga, o que eles recebem e viram que a diferença está ficando muito grande. E sem entender o porquê começaram a reclamar, sem entender o porquê começaram a culpar apenas a Uber pelo que está acontecendo. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês que a Uber mudou o sistema porque os motoristas pediram, e se a taxa está ficando muito alta é porque você não está sabendo jogar o jogo corretamente. Mas para entender toda essa história é importante ver onde tudo isso começou. Para quem é mais antigo deve lembrar que no início a Uber cobrava por quilômetro e por minuto do passageiro. O passageiro abriu o aplicativo e ali tinha uma estatística, uma estimativa de quanto ia dar o valor de uma corrida. O passageiro nunca sabia exatamente quanto é que ele ia pagar. Então ali aparecia de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 30. Era sempre um chute, uma estimativa com base no trânsito, com base no trajeto que a Uber achava que seria o melhor. E no final a Uber cobrava o que foi rodado e o tempo que levou. Para a Uber era bom, ela retia 25% desse valor. Para o motorista era bom, ele ganhava pelo que ele rodava 75% do valor cobrado. Mas para o passageiro era algo um pouco desconfortável, pois ele nunca sabia. Era sempre uma loteria cada vez que ele ia andar de Uber. E aí a Uber resolveu mudar, resolveu ajudar o passageiro e ela criou o sistema que ela chamou de preço fixo. Cada vez que o passageiro abria o aplicativo para ver quanto é que ia dar a viagem, aparecia para ele exatamente o valor que ele ia pagar no final de uma corrida. Então uma corrida de 10 km e 10 minutos, a Uber dizia que ia dar 40 reais. O passageiro olhava, 40 reais. No final da viagem dava 40 reais. E o passageiro pagava os 40 reais. Mas independente da situação, independente se a viagem fosse mais demorada, se ela fosse um trajeto maior ou da mesma forma se ela fosse uma viagem com trajeto menor ou que levasse menos tempo. Para a Uber ficou bom, pois ela aumentou a demanda, mais pessoas começaram a utilizar o aplicativo por conta de saber exatamente o valor da viagem. Agora para o motorista a situação ficou um pouco duvidosa, pois o motorista em determinadas situações ganhava mais e em outras situações ganhava menos. A Uber dizia que o passageiro ia pagar 40 reais para rodar 10 km e 10 minutos e o motorista rodasse 8 km e 8 minutos, ele recebia o valor cheio, mesmo rodando um trajeto menor, mesmo levando menos tempo. Ele ganhava mais. Da mesma forma, o contrário acontecia. A Uber dizia que era 10 km e 10 minutos e 40 reais. O motorista levava 12 km porque precisou pegar um desvio, porque tinha trânsito, porque deu um acidente, ou demorou mais tempo, era para dar 10, deu 20 minutos, o motorista ganhava menos. Ele perdia em algumas situações e ganhava em outras situações. No mais e menos, a Uber sempre entendeu que a gente estava ganhando mais. Mas muito motorista reclamou, muito motorista questionou e muito motorista também começou a criar um certo hábito. Nessa época do preço fixo, os motoristas criaram o hábito de buscar sempre o quê? O caminho mais rápido, o caminho mais curto, pois ele ia ganhar a mais se ele fosse melhor. E aí a gente criou, nessa época, o hábito de estar sempre buscando a melhor rota para aquela viagem, para ganhar mais, para aumentar, para sobrar mais no final. Então a Uber mudou de novo, ela criou uma adaptação dos dois modelos anteriores, ela uniu os dois modelos anteriores num novo modelo. Nesse novo modelo, que é o modelo atual, o passageiro continua pagando preço fixo, ele abre o aplicativo, a viagem vai dar R$40, ele vai pagar R$40 no final daquela viagem. Para o motorista, o sistema também mudou, agora o motorista ganha por quilômetro e por minuto rodado. Se o motorista roda 10 quilômetros, ele ganha 10 quilômetros, se ele roda 20 minutos, ele ganha 20 minutos. E o valor que o motorista recebe é o seu 75% de sempre. Se antes a Uber cobrava R$1 bruto do passageiro, R$0,25 era dela e R$0,75 era do motorista, agora ela está dizendo para o motorista que ele está ganhando R$0,75 pelo quilômetro que ele roda. Agora a taxa não é mais bruta, agora a taxa é líquida, você ganha apenas aqueles 75% de antes, é o que você continua ganhando agora. E aí você já deve estar se perguntando, mas e a Uber, ela ganha R$0,25 como antes? Ela ganha o que afinal? A Uber agora se deu o direito de ficar com a sobra. A Uber agora não ganha mais 10, 15, 25%, simplesmente ela ganha a sobra. A diferença entre o que o passageiro paga e o que o motorista recebe. Então se a Uber diz que do ponto A ao ponto B são 10 quilômetros, 10 minutos, ela vai cobrar R$40. Se o motorista fizer o trajeto que ela previu, o motorista vai ganhar R$30 e a Uber fica com a diferença, ela fica com R$10. Agora se do ponto A ao ponto B o motorista tinha que rodar 10 quilômetros, rodou 15 e ganhou no final R$35, a Uber fica com a diferença. O passageiro continua pagando os R$40, o motorista ganha R$35 e a Uber fica com R$5, ela fica com a diferença. O contrário também acontece, a Uber disse que a viagem ia levar 10 quilômetros, o motorista levou R$8 e aí em vez de ganhar R$30 o motorista ganhou R$25. O passageiro paga R$40, o motorista ganha R$25 e a Uber fica com a sobra, com a diferença, a Uber fica com R$15. E também tem outra situação que pode acontecer, de um motorista em vez de rodar 10 quilômetros, rodar 20, ou em vez de levar 10 minutos, levar meia hora, pegou uma fila, um acidente, um trânsito, e aí o motorista, por conta dessa demora, passou a ganhar R$45. O passageiro paga R$40, o motorista ganha R$45, R$5 de prejuízo, a Uber absorve, a Uber cobre essa diferença. Então o motorista ganha pelo que ele roda, pelo tempo que ele leva, o passageiro paga o preço fixo e a Uber sempre fica com a diferença, sempre com o que sobra da viagem. E a ideia, se você parar para analisar, a princípio é boa. O passageiro paga preço fixo, o motorista ganha o justo, o proporcional pelo que ele roda. Agora, qual é o motivo de tanta reclamação? É porque os motoristas começaram a comparar o que a Uber está ganhando com o que eles estão recebendo. E aí essa diferença, muitas vezes, fica um pouco acima dos 20, 25, 30%. E por que isso acontece? Em geral, muitas vezes, isso acontece por culpa nossa, por culpa dos motoristas. E calma, não dê o dislike no vídeo ainda que eu vou te explicar. Lembra que eu falei, lá no tempo do preço fixo, que o motorista começou a buscar a melhor rota, o melhor caminho, fazer no menor tempo possível, na menor distância possível? A gente manteve aquele hábito. Os motoristas continuaram com o hábito de utilizar o Waze, de utilizar o Google Maps, de não seguir a rota que a Uber traçou, de fazer uma rota melhor, uma rota mais curta, uma rota mais rápida. Consequentemente, se eu estou rodando menos e estou levando menos tempo, o meu ganho é menor. Lembra que o passageiro paga o preço fixo? Então, se eu estou sendo mais eficiente e estou andando menos e estou ganhando, por consequência, menos, natural que sobre mais para a Uber. Então, não é culpa da Uber que ela simplesmente está ganhando mais. É um motorista que, de repente, não está entendendo a regra do jogo, que está seguindo um caminho melhor, um caminho mais rápido. E aí, na hora que ele faz a conta, que ele vê que o passageiro pagou um X, ele ganhou Y, a diferença ficou maior, ele acha que a Uber é que está levando vantagem em cima dele. Então, me responda aí, já deixa aqui nos comentários, você usa o GPS da Uber sempre? Ou você usa o Waze, o Google Maps, que fazem rotas melhores, mais curtas e mais rápidas? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Também tem outra situação que a Uber ganha a mais e já aconteceu comigo e eu questionei e entendi depois o porquê. Muitas vezes, esse valor a mais que o passageiro está pagando, dentro dele tem o valor de uma outra corrida, uma diferença de uma outra corrida que o passageiro não pagou, tem alguma taxa de cancelamento anterior que o passageiro não pagou. E eu descobri isso numa situação onde eu peguei uma viagem, que normalmente eu sabia que aquela viagem ia dar ali para o passageiro uns R$25, R$30, e o passageiro pagou R$50 naquela viagem e não tinha tarifa dinâmica nenhuma. E aí eu perguntei para o passageiro, olha, até por curiosidade, essa viagem aqui apareceu para você com dinâmica, alguma coisa, por que deu esse valor um pouco a maior? E aí a pessoa falou, não, é porque eu tenho algumas taxas de cancelamento pendente com a Uber e por conta disso ela já me avisou no aplicativo que eu ia pagar esse valor a maior e é por isso que deu esse valor aí de R$53. Naquela corrida eu recebi R$21. E aí eu questionei também no aplicativo, mandei na ajuda para a Uber, perguntando por que o passageiro pagou R$53, por que eu recebi R$21 e a Uber me informou que aquela diferença se devia a tais débitos anteriores que o passageiro tinha com a Uber. Então por isso que em algumas situações também tem essa questão de o valor ser um pouco maior, não é porque a Uber está te sacaneando ou porque ela está te roubando, simplesmente porque ela está cobrando aquilo que o passageiro devia e desse valor ela não tem que te pagar os 75%. Então, diante desse cenário, agora você já deve ter entendido o que você pode fazer para estar reduzindo essa diferença, basicamente é seguir a rota que a Uber traçou. Se a Uber disse para o passageiro que aquela viagem custa R$40 e ela determinou a rota que vai levar ao cálculo de R$40, se você fizer um caminho diferente, obviamente que você vai ganhar menos e a Uber vai ganhar mais. Se você seguir o caminho da Uber, você no mínimo vai ganhar os 75% que ela definiu. Então se você acha que a Uber está levando vantagem em cima de você, comece a seguir o trajeto que a Uber traçou, siga o GPS da Uber e aí comece a comparar e veja que se você seguir o trajeto da Uber, a diferença, a taxa da Uber vai ficar sempre em torno dos 25% que era e você vai ganhar 75% desse valor. Agora apenas pondere um conselho meu, vale a pena eu demorar um pouco mais nessa viagem para ganhar uma diferença ou vale a pena eu acabar logo essa viagem e partir para uma outra? Essa é uma balança que cabe a cada um de vocês avaliar e julgar. O que é melhor? E não me toque pedra, é apenas a minha opinião, é o meu ponto de vista, é um raciocínio lógico sobre tudo o que eu falei agora, sobre tudo o que acontece dentro do universo da Uber, ok? Espero que tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha esclarecido para você essa situação da taxa, por que ela varia, que a Uber fica com a sobra e espero agora que você avalie se é melhor eu fazer o trajeto da Uber e ganhar um pouco mais ou encerrar a corrida de uma vez e partir para a próxima e ganhar no volume. Fica a seu critério, ok? Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma